Oi, eu sou a Mariana do Com a Faca e o Queijo na Mão, Antigo de Vegas, e hoje eu vou mostrar como fazer o seu próprio requeijão. É uma delícia, olha como fica super cremoso, e não tem amido, não tem conservantes, e é uma coisa que você mesmo fez. A boa notícia é que dá pra usar também o leite ultrapasteurizado, aquele leite em caixinha. Quem faz queijo sabe que o leite em caixinha não serve pra praticamente nenhuma receita, mas para o requeijão ele dá sim. Então se você quer fazer o seu próprio queijo, mas não tem acesso a nenhum outro leite e só o de caixinha, o requeijão é uma ótima receita. Ah, e a gente também tem no canal uma receita de doce de leite que também serve leite de caixinha. Mas vamos à receita do requeijão que depois eu vou mostrar como ficou. Então você vai precisar de um litro de leite, e pode ser de caixinha dessa vez, uma colher e meia de manteiga em temperatura ambiente, que é aquele tato ponto pomada, que ela fica bem cremosa, meia colher de chá de sal, e sumo de um limão, ou três gramas, que dá mais ou menos uma meia colher também, de ácido cítrico. Quem faz queijo pode ser que tenha ácido cítrico em casa, porque, por exemplo, na ricota, que eu vou deixar o link de receita aqui, vai, mas pode ser o limão também. Eu acho que com o limão fica um fundinho de gosto de limão que eu particularmente não gosto, mas se é o que tem, pode fazer sem problemas nenhum. E o liquidificador? Eu nunca coloquei essa receita no canal, porque o meu liquidificador quebrou no começo do corona, e eu nunca consegui levar pra consertar e eu tava vivendo sem. Mas eu vou improvisar no meu mixer e vai dar certo. O primeiro passo é ferver esse leite, mas não é ferver até ele começar a borbulhar loucamente, é até ele começar a ferver. E agora, tem duas formas de ferver esse leite. Você pode ferver normal na panela, só que ele queima muito fácil, Então eu recomendo que você ferva num fogo médio, mexendo sempre, porque se queimar o fundo, vai passar um fedor de defumado, mas defumado ruim, pra todo o seu leite. Não fica legal, já aconteceu comigo. Desde que isso aconteceu comigo, eu faço em banho-maria, porque pelo menos é um pouco mais controlado e não vai ficar queimado depois. Então vamos lá. Aí eu olho na janela e dá mais vontade de ficar em casa. Tá meio friozinho lá fora. Pronto. Pra quem tem termômetro, é uns 90 graus. Eu vou reservar agora meia xícara desse leite. Tá aqui reservado e agora eu vou colocar o ácido cítrico ou limão. Ó, na hora ele já começa a talhar, mas eu vou deixar mais uns 5 minutos pra talhar bem. Enquanto isso, eu monto a minha gambiarra oficial de fazer requeijão e drenar queijos, que é um coador de café em cima de uma jarra. Mas você pode fazer com o que você tiver em casa. Inclusive, coador de pano de café, ou como eu faço em alguns vídeos meus, um escorredor de macarrão coberto com um tecido pra queijo. Tanto faz. Eu vou passar toda essa massa aqui, com o soro separado, aqui pro nosso filtro. E passo toda a massa aqui. Dou uma apertadinha com a colher pra drenar bem e ela tá aqui já. E o passo final é colocar todo mundo agora no liquidificador, que eu vou improvisar aqui com o meu mixer. Então é o leite, que a gente tinha separado, o sal, a manteiga, e o queijo talhado, que tava drenando aqui. Vamos lá bater. Prontinho. Ó, mesmo com o mixer, ficou super cremoso. De um litro de leite, deu uns 250 ml de requeijão. Agora eu só preciso pôr num potinho e deixar umas duas horas na geladeira, pra ele ficar mais geladinho e ficar um pouco mais firme. Então, olha só como fica a textura depois de algumas horas na geladeira. Ele tá bem firme. Lembra como ele foi bem líquido pra geladeira? Ele endurece bem. Pra mim é uma consistência que eu gosto. Lembra mais a consistência do catupiry. Mas se você quiser ele mais cremoso, tipo o requeijão de copinho, é só... Tem duas opções. É só você drenar menos aquela parte do leite talhado que você drena, ou reservar um pouco mais que meia xícara de leite quando a gente bate depois no liquidificador. Mas fica uma delícia. Eu vou experimentar aqui. num pão que eu passei na chapa. Muito bom. Ficou muito bom. Ficou salgadinho depois que eu acertei o sal. E fica com uma consistência maravilhosa. Pra pizza, pra lanche. Ontem à noite eu separei e fiz uma torta com ele. Também ficou muito bom. E principalmente pra quem mora fora do Brasil, é uma opção maravilhosa, porque é super difícil de achar requeijão. Então é isso. Se você gostou dessa receita, dê o seu joinha, siga o nosso canal e ative o sininho, que pra gente é super importante. E se fizer essa receita, conta aqui como ficou. Um beijo e um queijo. E aí E aí Obrigado.